Caralho, velho. Então eu fui no hatch aqui no elevador, marca ele de longe, tá no elevador, avançou. Tá lá no elevador. Deixa eu avançar, vai, não sei, pá, pá, pá. Ô, Daniel, é só marcar um elevador, velho. Pra que que você tirou a cara? Ah, que cê bunda mole lá longe? Ah, não, era pra ter morrido, era pra ter morrido, era pra ter morrido. Para, deixa eu. Tá, não sei, Daniel, mais um, mais um, mais um. As costas, Daniel, as costas, as costas, as costas, as costas, as costas. As costas, porra. Tá aqui, cacete. Mais um, mais um, mais um. Tem um aí, mano. Não, tá na, plantaram na. Não tem um. Tá, me mira, tá lá, me mira, tá lá. Vai na mira. Vai, 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 vai. Vai que é a glass, vai que é a glass, não, não gira, Daniel. Calma, deixa ele. Lá na porta, olha lá. Não tá repossado, não, atira. Atira, não tá repossado. Ganhou, 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 ganhou. Aonde? 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 Aí, aí. Esse é o cara. Ele escuta, calma, né, Matheus? Cê não escuta. Nossa, que clutch medonho, velho. Jogou muito, jogou muito, safadão. Jogou bem, jogou bem. Agora nem deu tanta vergonha perder você, velho. Nem deu vergonha.